É tempo que Deus tem despertado e tem levantado Homens e mulheres, jovens, crianças Para serem usados Usados pelo Senhor Jesus nesse tempo Nessa geração Sonda-me, Senhor E me conhece Quebranta o meu coração Oh, Jesus Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim Se ache só a Ti Então Usa-me, Senhor Usa-me Como um farol que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como deixa que acerto O alvo eu quero ser usado Da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Usa-me, Senhor Quebranta-me, Senhor Coração Transforma-me, Senhor Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me, Senhor E enche-me, Senhor E enche-me até que em mim Se ache só a Ti Então Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me Usa-me Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me Usa-me, Senhor 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 Senhor, deixe em mim e ousa-me Sonda-me, 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 Senhor Sonda-me, transforma-me, toma nossas vidas Sonda-me, sonda-me, transforma-me, transforma-me Deixe em mim e ousa-me, Senhor Marão que brilha a noite como Montes, flores, águas Como abrigo no deserto Como flecha e acertuável Quero ser os erros da madeira Que te atrapalheu Que te atrapalheu Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, mexe em mim E usa-me, sonda-me, sonda-me, transforma-me, transforma-me, enche-me, e usa-me, Senhor E usa-me, sonda-me, e usa-me, Senhor E usa-me, sonda-me, transforma-me, 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 transform